E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócio, episódio número 105. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Sobre esse ponto, né, nós colocamos o título Você Nunca Será Milionário. Inclusive, o time de edição deu uma zoada, que eles botaram assim em cima, com Tiago Nigro e Murilo, você nunca será milionário. A gente postou e agora não tem mais como corrigir, né? Mas o que vocês acham disso? Realmente, tem pessoas que são quase que predestinadas à riqueza e outras que nunca chegaram lá, não importam o que elas façam? Qual a opinião de vocês? Posso? Bom, eu não acredito muito nessa coisa de, ah, a pessoa está destinada a ser multimilionária ou viver na pobreza pelo resto da vida. Eu acho que nesse processo existem diversas circunstâncias que vão influenciar para ela chegar lá ou não. Então, isso eu acho que vai depender muito. É, literalmente, ali de um ponto relacionado à educação, como um todo. Não só a educação financeira, que é muito importante, mas a educação básica também, né? Então, se uma pessoa não tem condições, não tem conhecimento de matemática básica, qual a probabilidade dela ter o seu sucesso financeiro lá na frente? E existem também circunstâncias relacionadas ao próprio país que ela vive, né? Então, tem uma coisa que eu acredito muito, que a política como um todo, o sistema de determinado país pode influenciar sim, mas não vai determinar. Mas essa influência pode ser muito pesada ou não na vida daquela pessoa. Então, existe ali uma energia, um movimento muito grande que ela vai ter que fazer para superar essas barreiras. Então, existe sim o esforço pessoal, mas existem pontos do exterior, vamos dizer assim, que pode facilitar ou não para ela chegar ao sucesso financeiro. Cara, é curioso, porque eu, de certa forma, acredito que sim. Eu acho que as pessoas, elas nascem predestinadas, tá? A dificuldade talvez seja saber quem são as pessoas que nasceram predestinadas ou não, né? Se a gente assume que o destino, ele é uma direção e não um ponto final, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas, né? Então, se você nasce num berço com muito mais educação, né? Com condições financeiras, com amor, com uma herança, né? Já previamente construída, eu acredito que você está predestinado a ser mais rico, de certa forma. O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Um dos caminhos é um caminho onde você, através de seu esforço pessoal e um pouco de sorte, vai acabar construindo mais patrimônio. Outro caminho é você chegar no seu destino com menos patrimônio e menos riqueza financeira. Qual é o ponto? O ponto é que a gente nasce, acredito, quase que numa esteira de produção. Então, a gente nasce, estuda, entra numa universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema, ele nos prepara para sermos medíocres, de certa forma. E se você for parar para pensar, hoje, né? Eu estava puxando alguns dados, né? 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que seria elite financeira? Seria você ter um salário per capita de 3.700 reais. Caramba! Um salário per capita de 3.700 reais, numa renda familiar, onde você, dentro da sua família, tem ali mais ou menos 20 mil reais de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país, não é? Nossa! Então, assim, veja que perto da nossa condição, quando a gente olha para isso, isso é elite brasileira, não é? E na minha concepção, você não consegue ter uma vida de extrema liberdade nesse patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média, né? E a gente tem a mediocridade no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão. Começa no pensamento. Porque senão você vai junto com a manada, não é? E para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas, uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro, e esse livro me fez pensar diferente, não é? Então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão se refletir, vão refletir a ponto de tomar decisão diferente? Então eu acredito que algumas pessoas nunca vão, de fato, atingir algum grau financeiramente diferente da mediocridade, e não porque elas não conseguem, mas sim porque, de alguma forma, elas não foram expostas ao que tiraria elas dali, pelo fato de elas estarem inseridas num ponto do ecossistema onde a informação e a reflexão não vai simplesmente chegar até elas. Então eu acredito que sim, a gente nasce predestinado, mas isso daqui não significa que alguém é incapaz, só significa que, de alguma forma, a informação que deveria chegar até ela não chegou.